Olá, eu sou Eduardo Ferrari, escritor, jornalista. Estou lançando hoje a minha obra mais recente, que é o Elétrico. É um livro infanto-juvenil, mas ele é também para os adultos. Ele é sobre uma criança que tem TDAH, que é aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quem nunca conheceu uma criança elétrica? Então o livro traz várias histórias, todas reais, de uma criança com esse transtorno. Ela é quase autobiográfica. Eu, como adulto, faço parte de um grupo de mais de 2 milhões de pessoas na população brasileira que tem TDAH e não foi diagnosticado quando criança. Então tem um pouco da minha experiência, mas eu tenho um filho, o meu caçula, que tem um transtorno e que nos últimos 3 anos passou por vários especialistas. A gente não fala que quem tem TDAH está em tratamento, mas ele precisa de ajuda para várias questões, como alfabetização, como estudo. Então o livro surgiu a partir das histórias que eu vivi com meu filho caçula e também uma das coisas que eu mais ouvia, não só minha, mas de outras pessoas, porque a gente passa, a gente entra nesse mundo e passa a conviver com outras pessoas que têm filhos nessa mesma situação. É assim, ah, essa criança é muito mal-educada. Eu resolvi usar a única arma que eu sei, eu sou jornalista, escritor, vou usar a literatura para combater preconceito. E aí as histórias que aconteceram de verdade, eu comecei a registrá-las nos últimos 2 anos. E aí viraram esse compilado, esse livro. E tem também a questão das ilustrações, que foi outro trabalho grande do artista e cartunista Paulo Stocker, que é outro adulto com todos os sintomas do transtorno e que entrou muito muito mais na história da obra e também ajudou demais a materializar o menino elétrico. E o objetivo da obra é desmistificar um pouco, é descontrair, é combater o preconceito. Espero que vocês gostem.